Salmo 105 Aleluia! Agradeçam ao Eterno. Orem, chamando-o pelo nome. Contem o que ele fez a todos que encontrarem. Cantem canções a ele, hinos em voz alta. Traduzam suas maravilhas em música. Honrem seu santo nome com louvores, vocês que buscam o Eterno. Vivam uma vida feliz. Mantenham os olhos abertos para o Eterno. Observem suas obras, sempre atentos aos sinais da sua presença. Lembrem-se do mundo de maravilhas que ele fez, de seus milagres, das sentenças que proferiu. Ó semente de Abraão, seu servo. Ó filhos de Jacó, seu escolhido. Ele é o Eterno, o nosso Deus, responsável pela terra inteira. E ele está lembrado e muito bem da sua aliança. Por mil gerações, ele tem sido tão bom quanto sua palavra. É a aliança que ele firmou com Abraão. O mesmo juramento que fez a Isaac. O mesmo estatuto que estabeleceu com Jacó. A eterna aliança com Israel. Só para lembrar. Sou eu que dou a vocês a terra. Canaã é sua herança. Eles não eram muitos. Um punhado de estrangeiros, vagando de país em país, levado de um lugar a outro. Mas ele não permitiu que ninguém os explorasse. Ordenou aos reis que mantivessem as mãos longe deles. Não ousem tocar no meu ungido, nem mesmo arrancar um fio de cabelo dos meus profetas. Então ele trouxe fome ao país. Danificou todas as espigas de trigo. Mas mandou um homem na frente. José, vendido como escravo. Ele trazia correntes nos tornozelos, um colar de ferro em volta do pescoço, até que a palavra de Deus veio ao faraó. E o Eterno confirmou sua promessa. Deus usou o rei para soltá-lo. O faraó libertou José e o designou chefe do seu palácio. Tornou-o responsável por todos os seus negócios, por instruir seus príncipes e por afiar as habilidades dos seus conselheiros. Então Israel entrou no Egito. Jacó migrou para a terra de Cam. Deus concedeu a seu povo muitos bebês e logo o número deles alarmou os inimigos. Ele pôs contra seu povo, os egípcios, que oprimiram e enganaram os servos de Deus. Depois enviou seu servo Moisés e Arão, a quem também escolheu. Eles fizeram maravilhas naquela desolação espiritual, milagres na terra de Cam. Ele disse, Escuridão! E tudo se tornou escuro. Não podiam ver o que estavam fazendo. Ele transformou toda a água deles em sangue para que todos os peixes morressem. Ele fez as rãs tomarem conta do país. Invadiram até mesmo o quarto do rei. Ele proferiu uma palavra e as moscas fervilharam. Os mosquitos encheram o ar. Ele substituiu a chuva por granizo e golpeou a terra com relâmpagos. Ele destruiu vinhas e figueiras. Reduziu os pomares a gravetos. Com uma palavra convocou os gafanhotos. Milhões de gafanhotos. Exércitos deles. E eles consumiram todas as folhas de grama. Os primeiros e mais viçosos frutos. Ele conduziu Israel para fora, carregado de coisas de valor. E nenhum entre todas as tribos sequer tropeçou. O Egito respirou aliviado quando eles partiram. Estavam morrendo de medo deles. Deus estendeu uma nuvem para refrescá-los durante o dia e uma fogueira para iluminar seu caminho à noite. Eles oraram e ele enviou codornizes. Encheu-os de pão do céu. Ele abriu a rocha e a água brotou. Fluiu como um rio por aquele deserto. Tudo porque ele se lembrou da sua aliança, da promessa que tinha feito a Abraão, seu servo. Lembrem-se, enquanto ele conduzia seu povo para fora, eles cantavam de alegria. Seu povo escolhido marchava, cantando com toda a força. Ele lhes deu de presente o país em que entraram. Ajudou-os a desapropriar a riqueza das nações, para que vivessem como ele queria. Seguissem suas instruções ao pé da letra. Aleluia! Ajudou-os a desapropriar a riqueza das nações.